Fala pessoal, esse é o Fast News no canal do motoresport.com. Hoje vamos falar sobre um assunto que pode até passar despercebido agora, mas pode também ser um drama para alguns pilotos da Fórmula 1, principalmente nesse primeiro semestre. O acúmulo de punições que pode até gerar uma suspensão de uma corrida. Eu vou explicar isso direitinho para vocês, mas antes eu volto a pedir para que você faça parte do canal. Dê o like nos nossos vídeos e ative as notificações. Então galera, vocês sabem que tem se tornado cada vez mais difícil um fim de semana de Fórmula 1 sem que não tenhamos punições. E elas são as mais variadas, das mais inocentes até as mais perigosas. Acontece que quando um piloto é punido, ele também recebe pontos negativos que se chegarem a 12 em um período exato de um ano, ele será suspenso automaticamente para a próxima prova. Com o fechamento da temporada de 2020 após o GP de Abu Dhabi, tivemos essa lista atualizada dos pilotos mais indisciplinados do ano passado. Em primeiro lugar ficou o Alex Alba com 7 pontos, mas como ele será apenas o piloto em reserva da Red Bull, ele não deve ter esse tipo de problema. Na segunda posição, empatados, estão Lewis Hamilton e George Russell com 6. Kimi Raikkonen e Daniel Kvyat tem 4, mas o russo não correrá na Fórmula 1 em 2021. Giovinazzi, Stroll, Norris e Leclerc tem 3. Magnussen, Pérez e Grugian 2. Ocon e Sainz apenas 1 ponto. Por mais que pareça que Hamilton e Russell estejam longe dos 12 pontos, o que eles e outros pilotos desse ranking precisam ficar espertos é que esses pontos negativos vão demorar para começar a expirar. Isso porque, com a pandemia, não tivemos corridas no primeiro semestre do ano passado, ao passo que no segundo tivemos os 17 que todos nós já sabíamos. Como os pontos começam a expirar depois de um ano, de acordo com esse atual calendário da Fórmula 1, teremos 10 corridas até que essa contagem comece a reduzir para alguns pilotos. Ou seja, em um ano a Fórmula 1 fará 27 corridas, sendo que o parâmetro de 12 pontos como limite para suspender um piloto será o mesmo de sempre. Mas da mesma forma que estamos falando aqui dos mais indisciplinados, vamos bater palma também para aqueles que estão zerados nesse ranking, como o Sebastian Vettel, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Nicolas Latifi e o Pierre Gasly. E aí, o que você achou desse sistema? Será que os pilotos vão pensar mais vezes antes de fazer aquela manobra mais ousada com receio de ficar suspenso por uma corrida? Deixe a sua opinião aqui na nossa área de comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!